Música Fala pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo e a gente vem falar aqui do teste de nitrito galera Seguindo aí a nossa saga de testes aí que a gente ganhou do pessoal do meu cantinho pet A gente vai fazer o teste hoje do nitrito do nosso aquário marinho E lembrando vocês aí que se vocês entrarem lá no site do meu cantinho pet que está aqui na descrição E colocarem o cupom de desconto PRODAC10, vocês ganham 10% de desconto na compra dos testes da linha PRODAC Galera, vamos seguir hoje então com o teste de nitrito que também é um dos testes bem falados aí pela sua toxicidade Inclusive no aquário marinho também E basicamente o teste de nitrito ele é a continuação da amônia ali então Então no ciclo do nitrogênio ali a amônia é convertida em nitrito Que é um componente aí um pouco menos tóxico mas também que não deixa de ser tóxico O que ele vai fazer mal para o peixe é que ele afeta aí no fluxo sanguíneo do peixe Ele vai interferir nas trocas químicas que vão ocorrer no sangue do peixe E vão afetar aí principalmente além do sangue as branquias do peixe Então é um elemento tóxico que em baixas concentrações bem baixas não vai ser mortal Mas se você tiver com uma concentração alta ele vai fazer muito mal para o seu aquário Inclusive para os seus corais galera O que me deixa feliz é que o nosso teste de amônia deu zero Deu muito próximo da escala de zero né Porque ele mede ali uma escala muito grande até antes se for ver né Mas ele ficou muito próximo da escala do zero Então deixa a gente um pouco mais feliz e mais confiante para que o nosso teste de nitrito dê baixo Beleza? A escala de nitrito é diferente, ela é rosinha Ela mede de zero a três miligramas por litro Aqui a gente tem o reagente um e o reagente dois É uma forma diferente também de testar com dois reagentes diferentes do pH e do teste de amônia até agora Beleza? Vamos lá para a nossa bolinha bacana Galera tem em todas as línguas Tem até em árabe aqui ó Que coisa louca Falei árabe porque sei lá que país que é né Mas é ó Muito idioma aqui galera Muito bacana Tem até em coreano aqui ó Se você quiser ler ó Bacana demais hein E vamos lá então para a parte em português Enxaguar como sempre fala Pegar o tubetinho né Adicionar Ah e colocar 5 ml de água tá Adicionar 4 gotas do reagente 1 E agitar Colocar 4 gotas do reagente 2 E agitar várias vezes A readação vai se concretizar depois de 4 minutos Comparar a cor da solução com os da tabela Apoiando aproveita perto da cor mais parecida Se o nível de nitritos for superior a 0,5 mg por litro é necessário fazer uma TPA E utilizar um produto da linha PRODAC E depois limpar e guardar Então galera a gente não pode chegar aqui ó A 0,5 vamos torcer para o nosso Nossa escala tá aqui ó Seria excelente se estivesse aqui né Vamos lá então fazer inicial o nosso teste de nitrito Vamos lá abrir aqui a nossa tubetinha Como vocês sabem não vou lavar Porque é a primeira vez que a gente tá usando Não tem necessidade Vamos pegar aqui 5 ml de água Conforme eles estão indicando 5 ml Vamos secar aqui para Não interferir em nada aqui Para não escorregar da mão Não perder o teste Ó a gente colocou mais de 5 ml Eu vou dar uma tiradinha aqui ó Bem pouquinho ó Beleza agora sim tem 5 Vamos pegar o reagente 1 Dar uma agitadinha nele Abrir o lacre que tá novinho Presente do nosso grande parceiro do meu cantinho pet Dar uma agitadinha e colocar Que eu já esqueci Cabeçudo 4 gotas galera Tá pensando que tudo é 5 gotas? É nada isso que é 4 É diferente Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Não mudou nada Continua da mesma cor Vamos tampar aqui o tubetinho E agitar 2, 3, 4, 5 Vamos abrir Vamos agitar o reagente 2 Colocar ele aqui O reagente 2 é meio mais escuro E vamos colocar 4 gotas 1, 2, 3, 4 Vamos fechar Ele também é transparente né E agitar 1, 2, 3, 4 E vamos aguardar agora 4 minutos galera Deve observar se a solução vai ganhar uma coloração rosa ou não Já tá ficando meio rosadinha mas é bem pouquinho Não dá nem pra perceber direito Bele? Vamos aguardar e a gente já volta pra ver o resultado aí Bom galera 4 minutos se passaram E galera Vocês vão achar que é mentira Mas olha isso aqui galera Deu na escala 0 0 0 Dá nem pra acreditar Primeira vez na vida que eu preciso nem falar né Se o teste de amônia era a primeira vez que eu fazia na vida Vocês imaginem esse teste aqui né Galera Esse aquário tá limpíssimo Tá maravilhoso Eu tô mais de um mês sem fazer TPA E ele tá com nitrito Amônia e nitrito 0 Galera Olha isso aqui ó 0 Não chegou nem perto do outro aqui ó 0, 0 e 0 Show de bola Maravilha Muito feliz de saber que esse aquário tá caminhando tão bem Tá indo com parâmetros tão estáveis Por isso que esses corais estão cada vez mais limpos e crescendo maravilhosamente galera E eu tô sem mídia biológica Eu tô só aqui ó Com o meu display e o sampzinho lá tocando o meu skimmer E o skimmer nem tá rodando 24 horas hein galera Ele só roda às 8 horas que a minha luz fica acesa Mais nada Ele desliga toda noite porque o barulho é insuportável Eu deixo ele só 8 horas por dia ligado E tá aí ó Maravilhoso Pra quem duvida 0 Se achar que eu fiz o corte aí Troquei de água Aí vai do seu critério Achar que eu sou tão mau caráter assim Mas tá aí ó Teste zerado Maravilha Prodac 10 Entra aí ó Prodac 10 Aí meu cantinho pet Muito obrigado por mais esse teste aqui ó Bacana Mostrando que o nosso aquário tá muito bom Eu tava morrendo de medo dos testes darem algum desvio né Eu ter que ficar desesperado corrigindo E tá tudo maravilhosamente bem galera Maravilha Fico muito feliz de saber E bora lá Tocou o pau aí pro próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha Se inscreve no canal Não deixa de acompanhar a nossa saga de testes E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau